Ó, pessoal, eu fiz a carreira de número 33 e 34 de ponto sobre ponto, e fiz mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, foram três carreiras idênticas, da forma que eu te expliquei. Chegou aqui no final, fecha com a linha branca, faz os pontos brancos, chegou no último ponto branco, fechei com a linha cinza, e finalizei a carreira novamente, iniciei a outra. Então, nessas carreiras, nós continuamos com 56 pontos baixos. Aqui, eu já fiz uma divisão. Eu coloquei 18 pontos aqui na frente, e deixei 18 pontos para as costas. E entre as marcações, eu tenho 10 pontos para cada braço, tá? Você divide os seus aí, é só ter atenção, ó. Aqui, para mim dividir os pontos, eu deixei aqui, ó, exatamente 5 pontos cinza, e de cá, 5 pontos cinza. Para frente ficar certinho a quantidade de pontos na cor cinza, e o branco ficar bem no meio, certinho, tá? Aí, você divide os seus pontos, contando, deixando os 18 pontos, porque aqui, ó, 5 com 5, 10. Com os 8 pontos que eu tenho na cor branca, já dá os 18, e deixa 18 para as costas também, para dar certinho, tá? Faz aí as suas divisões, para a gente continuar com o passo a passo. Aí, você feita as suas divisões, aqui foi onde eu terminei a minha carreira. Então, agora a gente vai trabalhar o corpo, já deixando a parte dos braços para a gente fazer depois. Eu vou continuar trabalhando com os pontos centrados, pegando no meio do ponto. Então, vou fazer, vou seguir fazendo um ponto baixo, para cada pontinho de base, vou conduzindo aqui o cinza por baixo. Cheguei aqui no meu último pontinho branco, faço pela metade, fecho com a linha cinza. Agora, eu vou fazer 5 pontos com a linha cinza. Cheguei aqui no meu último ponto. E vou fazer 2 correntes, 1, 2. Feito as 2 correntes, eu venho aqui, ó, no pontinho da minha marcação. E começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, que nas costas são 18 pontos. Então, aqui eu tenho os 10 pontos e as 2 correntinhas separadas para os braços. Então, aqui eu vou apenas seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar nessa minha marcação. Então, fiz meus 18 pontos baixos, cheguei na minha marcação, vou fazer 2 correntes. E vou, aqui ó, onde tá a minha marcação, vou tirar ela aqui, para mim fazer os 5 pontos altos antes de chegar no branco. Então, eu fiz minhas 2 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no meu último ponto, eu faço pela metade e fecho com a linha branca. Aqui eu deixei a linha branca solta, né, que aqui na hora que eu fiz as correntinhas, eu acabei soltando. Mas aí, você passa ela para cá, ó. Se você lembrar de ter conduzido ela, tudo bem. Mas, como eu não conduzi, eu vou puxar ela aqui. Eu vou puxar de uma forma que aqui também não fique repuxado, porque senão, se ficar repuxado, depois a gente... Na hora de colocar enchimento, ele fica torto, tá? Só toma cuidado com isso. Deixa eu ver aqui se ele ficou repuxado. Não. Então, feito isso, vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. E já começo a próxima carreira. Essa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ela será uma carreira simples. Só ter atenção para trabalhar nos pontos centrados, da forma que eu já venho mostrando. Estou conduzindo a linha cinza por baixo. Chegou nas correntinhas, você vai pegar apenas uma laçada das correntinhas. Ó, cheguei no meu último ponto, faço pela metade, fecho com a linha cinza. Isso aqui não vai mudar, por enquanto não vai mudar. Vamos continuar trabalhando assim. Aqui na parte da frente são cinco pontos cinzas. Aí, chegamos nas duas correntinhas. Chegou nas duas correntinhas, eu pego apenas uma laçada, ó. Pego essa laçadinha de baixo e faço um ponto baixo. Venho na próxima correntinha, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer os dezoito pontos das costas, tá? Porque aqui, ó, essa outra laçadinha, na hora que nós trabalharmos os braços, a gente vai trabalhar nela também. Agora aqui, ó, no próximo ponto aqui das costas, volto a trabalhar com o ponto centrado e estou conduzindo o fio branco. Aí, é só fazer o ponto baixo para cada ponto de base. Chegou na correntinha, faz a mesma coisa e aqui finaliza a carreira. Ó, segui fazendo da forma que eu te falei, um ponto baixo para cada ponto de base. Nas correntinhas, pegando apenas uma laçada, eu fiz um ponto baixo em cada correntinha. E aqui, cheguei no meu último ponto. Faço ele pela metade e finalizo com a linha branca. Vou dar uma tencionada aqui, para o ponto cinza não ficar grande e vou finalizar com um ponto baixíssimo. A próxima carreira eu vou trabalhar de forma idêntica, eu vou só repetir essa mesma quantidade de pontos. Nós ficamos com 40 pontos baixos e eu vou apenas repetir. Aqui, na parte branca, chegou no meu último, fecho com a linha cinza e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base na cor cinza. E essa carreira que nós estamos trabalhando é a carreira de número 37. Finalizei a carreira de número 37 de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos só repetir essa sequência, essa mesma sequência por algumas carreiras. Carreiras que, na parte de baixo, eu ainda vou fazer uma alteraçãozinha. E as carreiras que serão idênticas, serão mais aqui na parte de cima do corpo. Eu vou fazer as minhas e já volto para te mostrar a quantidade que você vai fazer de carreiras idênticas, tá? Fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estou com 49 carreiras, contando desde o início. A carreira de número 50, eu vou iniciar trabalhando os meus pontos brancos. Então, eu vou fazer aqui oito pontos baixos na cor branca. Chegou no último novo. Eu faço da mesma forma que a gente vem fazendo. Fecho com a linha cinza. E vou fazer uma sequência de um, dois, três, quatro. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Pego a laçada de fora, venho no próximo ponto. Pego a laçada de fora e faço o ponto baixo. Passo a linha por dentro das duas laçadas, faz o ponto baixo. Então, eu diminui esse e esse. Vem lá no próximo e vou repetir essa sequência. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira de número 50. Ao todo, nós ficamos com 35 pontos baixos. Agora, a carreira de número 51, eu só vou repetir a mesma quantidade de pontos. Eu só vou fazer um ponto baixo pra cada ponto de base. Chegou no último pontinho branco, eu troco de fio e faço um ponto baixo pra cada ponto de base com a linha cinza. Só um detalhe aqui nessa carreira 51, cheguei aqui no meu último fio branco, no meu último ponto branco, fechei com a linha cinza. E vou fazer aqui dois pontos antes de cortar esse fio branco. Só pra firmar ele por baixo desses pontos. Ó, aí eu posso cortar o fio branco, que agora vamos trabalhar apenas com a linha cinza. Aqui, ó, para esse fio ficar firme, eu vou fazer um nozinho pro lado de dentro, com essa ponta branca. Pego qualquer um dos pontos aqui por dentro, ó, e puxo uma laçadinha e faço o nó. Só pra esse fio ficar arrematado. Então, a linha branca ficou arrematada aqui pra dentro. Agora, é só continuar trabalhando um ponto baixo pra cada ponto de base, pegando. Vou continuar essa carreira de forma centrada para terminar ela certinho, e a próxima carreira eu já venho mostrar pra você. Então, finalizei a carreira de ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer novamente uma sequência de quatro pontos baixos e uma diminuição. Aqui, ó, como a gente tá trabalhando apenas com uma linha, se você quiser trabalhar entre os pontos, pontos, pode trabalhar, não precisa mais pegar ele de forma centrada, porque a gente já não está trabalhando mais com a linha branca. Então, é só você ficar atento na quantidade de pontos para finalizar com a quantidade correta. Então, eu vou fazer quatro pontos baixos, o próximo será a diminuição. Vou repetir a sequência. Um, dois, três, quatro. O próximo eu também vou fazer a diminuição. E assim eu vou trabalhar por toda a volta, com quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu vou finalizar a carreira de número 52, e ao todo ficamos com 30 pontos baixos. A próxima carreira eu já inicio, e vou fazer um, dois, três, vou fazer uma diminuição. Então, essa é a minha primeira diminuição. Fiz três, aí eu vou fazer a minha segunda diminuição. Ao todo, eu vou fazer seis diminuições nessa carreira. Então, até agora fizemos duas. Ó, minha terceira diminuição. Aqui eu vou fazer apenas dois pontos. Um, dois, vou fazer a quarta diminuição. Um, dois, vou fazer a quarta diminuição. Faço um. Deixa eu abrir aqui pra ver quantos faltam. Dois, três, e faço a minha última diminuição desta carreira. Me restaram esses pontos, então, eu só faço um ponto baixo pra cada ponto de base restante. E ao todo, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Pera aí, vamos ver se eu fiz certinho aqui. Foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis diminuições, isso mesmo. Então, ficamos com 24 pontos baixos. Finaliza a carreira com um ponto baixo pra cada ponto de base. Ficando desta forma. Então, aqui eu já dividi os pontos. Eu vim aqui, ó, bem no meio da parte branca, coloquei a minha primeira marcação. Contei 12 pontos, coloquei a marcação e conferi se aqui tem 12 pontos. Então, ficou bem dividido, 12 pontos para cada lado. Então, a carreira de número 54, feito essa divisão, nós vamos fazer um ponto baixo. Chegou aqui na minha primeira marcação, eu tiro ela e vou fazer duas correntes. E venho aqui, ó, na próxima marcação e continuo fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. E ao todo, nessa carreira, eu vou ficar com 14 pontos contando com as duas correntinhas. Ó, finalizei. Agora, eu já começo a próxima carreira da perna. Vou fazer um ponto baixo pra cada ponto de base, até chegar na correntinha. Aqui é o meu último ponto, ó. Agora, cheguei na correntinha. Eu vou pegar apenas uma laçada dessa correntinha e faço um ponto baixo. Venho na próxima corrente, pego uma laçada e faz um ponto baixo. E continuo trabalhando agora um ponto baixo pra cada ponto de base restante. Ao todo, ficamos com 14 pontos baixos. E essa aqui já é a minha segunda carreira, já da perna, que é a primeira nós separamos com as duas correntinhas. E essa já é a segunda da perna, que no caso é a de número 56. 55, né? Porque a 54 a gente dividiu e fez as duas correntes. Ó, e finalizo com um ponto baixíssimo. E assim já estamos iniciando a perna, tá vendo? Agora, essa perna será a carreira de ponto sobre ponto. Eu vou sempre ficar com essa mesma quantidade de pontos. E vou trabalhar carreira simples até dar a altura da perna dele. Ó, pessoal, eu fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto e contando desde o início até aqui na minha última carreira, nós temos 76 carreiras, tá? Aqui, ó, eu já vou cortar o fio, eu vou puxar essa laçada aqui pra não desmanchar, que aqui já finalizou a parte da perna. E para fazer o braço, eu vou prender esse fio aqui na agulha. Com o fio na agulha, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto da parte aqui do braço e já começo a fazer um ponto baixo. Venho aqui na minha primeira correntinha, na parte do corpo aqui, ó, pego uma laçadinha aqui do ponto, faço um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo pra cada ponto de base aqui da parte do bracinho. Ó, aí eu fiquei com 13 pontos, que eu fiz um pontinho aqui, um ponto pra cada ponto de base na parte do corpo e peguei bem no cantinho aqui pra fazer o outro ponto baixo, pra depois fazer o outro ponto baixo pra cada ponto baixo pra cada ponto de base aqui do corpinho da parte de cima do ombro. Então, ao todo, ficou 13 pontos baixos. Aí, eu vou finalizar a carreira. Finalizando a carreira, eu já subo uma corrente e vou repetir a mesma quantidade de pontos. Essa carreira será ponto sobre ponto, eu vou apenas fazer um ponto baixo pra cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira do braço, a terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer uma diminuição. Pego uma laçada aqui do primeiro ponto, venho no segundo ponto, pego a laçadinha também e faço ponto baixo. Agora, eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo pra cada ponto de base restante. Ao todo, vamos ficar com 12 pontos baixos. Aí, agora eu vou seguir fazendo carreiras simples de ponto sobre ponto. Em cada carreira, vamos ficar com 12 pontos baixos. Fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto, aqui ao todo foram 15 carreiras desde do início aqui do bracinho, tá? E aqui eu posso cortar o fio, aí você puxa a laçadinha pra não desmanchar e faz o outro bracinho da mesma forma. E a perninha também você faz da mesma forma que eu te mostrei a primeira. Legenda por Sônia Ruberti